Hoje nós vamos conhecer todas as presepadas do Sr. Boaventura. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar desse super bagunceiro Sr. Boaventura, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Já aproveita, deixa um comentário, aquele emoji, aquela letra bonita, qualquer coisa, um ponto. Deixa um ponto, aquele ponto bonitão aí para nós que ajuda, dá aquela relevância no YouTube. Sr. Boaventura é conhecido por muitos como Sr. Blizz. A edição anterior aqui do Sr. Blizz pela WMF Martins Fontes era o título original. Blizz em inglês quer dizer alegria, felicidade ou boa-aventurança. Por isso optaram para traduzir por Sr. Boaventura. Essa edição aqui da WMF é bem bonita, ela tem uma capa dura e eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças entre ambas. Nós não temos aqui uma resenha deste livro aqui, dessa versão. Nós temos uma resenha do Sr. Blizz. Vai estar aqui embaixo um TT que o Sérgio fez, que conta um pouco da história e de todo o entorno do Sr. Blizz. Essa edição da WMF, como que ela é? Ela é basicamente uma edição que a gente chama de facsímile, ou seja, ela simplesmente pegou as originais do Tolkien e escaneou. Então aqui a gente vê o Sr. Blizz no original, esse verde musgo. O que predomina no livro é o verde musgo com o amarelo ocre. A minha edição, inclusive, é de cortesia da WMF, a primeira edição, e eu ganhei do Mestre Ronald Kiermesin. Aqui tem a assinatura do Tolkien, Sr. Blizz. E aí a gente tem o quê aqui? A gente tem o original em inglês de um lado e o português do outro. Então, Mr. e Sr. aqui. Quando a gente tem as imagens, a imagem fica meio que nadando numa página muito grande e do lado não tem nada. Então, o que acontece? Você tem muito papel para pouco conteúdo. Esse é um outro caso, ó. O Sr. Blizz, o Sr. Blizz. Só isso. Olha o tamanho disso aqui para tudo de papel. Aqui a gente tem a casinha dele e do lado não tem mais nada. Aqui a gente tem o começo do texto com a própria caligrafia do Tolkien, né? Essa caligrafia que ele gostava até de usar muito em questões élficas também, que é bem bonita. E aqui a gente tem numa fonte serifada a tradução. Vou mostrar aqui a caligrafia do Tolkien. É super bonita. E aí do outro lado você tem a serifada. É uma edição legal, né? Eu adoro facsímile, mas tem esses poréns de você ter muita página para pouco conteúdo. Então é uma edição facsímile, mas muito legal, um tamanho bacana, um acabamento de capa dura. Raramente a WMF fazia livros de capa dura. E agora no Sr. Boaventura a gente tem um tratamento de gala, como já é conhecido. Para fazer um comparativo dos tamanhos, aqui o Sr. Boaventura é maior tanto na altura, quanto na largura aqui, e quanto na espessura. Ele é bem mais largo. Então eu vou deixar aqui o Sr. Bliss. Essa daqui é uma edição de 2012, a primeira tiragem, e essa daqui é de 2020, oito anos depois. O que nós temos aqui? Nós temos uma montagem, essa ilustração, da forma como ela está aqui, ela não existe no livro. Então é uma montagem. Que a gente tem aqui, o girafoelho, que na antiga tradução era giracoelho, uma mistura de girafa com coelho, e era giracoelho, e agora virou girafoelho, que eu achei muito mais legal. A gente tem o girafoelho, o carro do Sr. Boaventura, o próprio Sr. Boaventura, e a casinha dele. Então ficou uma montagem, ficou sensacional essa montagem, deu bastante ganho de cor. E a gente tem a capa dura, aqui tem um material chamado soft touch, que é exatamente um toque leve, um toque suave ao dedo. Ele é levemente camurçado, eu diria assim. Ele tem um toque muito gostoso, basicamente você tem que sentir para entender o que é. Mas ele me lembra uma espécie de camurça, obviamente não é camurça, mas é um toque bem acetinado. E a gente tem aqui, tanto no nome do Sr. Boaventura, no JRR Token, no Sr. Boaventura, e no carro a gente tem reserva de verniz. Então a gente tem a ilustração com o máximo de ganho de cor que você pode ter, o máximo de definição, reserva de verniz e o soft touch ao redor. E aí a gente tem aqui uma espécie de um verde com um pouquinho de cyan e o amarelo dando a volta. Na lombada nós temos a predominância do amarelo e nessa lombada a gente tem aqui o selo da editora, é um selo infantil da editora, é o lançamento do selo infantil começando já com o Tolkien. E no verso nós temos aqui também uma ilustração com reserva de verniz, uma mini sinopse, e o soft touch fica bem evidente. Então está lindaço. A guarda é uma guarda amarelona, com diversos pedaços de ilustrações, fazendo uma composição, material bem espesso. Aqui nós temos um fundo branco com Sr. Boaventura em verde musgo, que vai acabar por fazer uma rebatida, porque a gente vai ter o inverso, vai ter o negativo dele mais à frente. E aqui a gente já começa a ter as primeiras questões. Olha lá. J.R.R. Tolkien, Sr. Boaventura, e a tradução é da Cristina Casagrande. Pois é, a Lady Big House faz a sua estreia como tradutora de Tolkien. Pois é. Ela fez vários copydesks e revisões de outros livros e agora realmente ela sai em carreira solo, seguindo o legado do mestre Ronald Kirmse. Fala aí, Cris. Antes você olhava o nome do Ronald Kirmse nos livros e achava o máximo. E aí você virou amiga dele e agora você continua o legado. Sensacional, hein? Parabéns, meus parabéns. Aqui nós temos Notas sobre a Edição Brasileira. Esse texto eu auxiliei na redação dele. Ficou bem bonitinho, bem tocante. E além disso nós temos uma introdução. Ou seja, existe uma série de textos que vão contextualizar a obra para alguém que é leigo, para quem não conhece tanto. E o próprio fã também, o leitor já assíduo do Tolkien, vai gostar de lê-los. E aqui nós temos a página, como eu disse, negativada. Se no começo a gente tinha a página branca com o Sr. Boaventura em verde musgo, aqui a gente tem o inverso. O verde chapado com o branco vazado. Aqui a gente começa a observar uma grande diferença. No outro a gente tinha essa frase perdida numa página. E o Sr. Boaventura, o personagem perdido também. Aqui não. Aqui a gente já teve uma composição do personagem com a frase. E essa frase está escrita numa fonte que foi feita especialmente para o livro, que é a fonte do título. Essa fonte como que foi feita? A editora, junto com Alê Azevedo, o Alexandre aqui do TT, pegaram as letras do Tolkien, a caligrafia do Tolkien, e mandaram fazer uma fonte. Essa fonte inclusive chama-se Tolkien Bliss. Então, ao fundo do livro, aqui na última página, a gente tem aqui escrito. Esse livro foi impresso pela Ipsys. As fontes usadas no miolo são Adobe Garamond Pro Regular, 12 pontos, e Tolkien Bliss, 22 pontos, especialmente desenvolvida para este livro. O papel do miolo é Couché 170 gramas, ou seja, é um papel bem espesso. Ele é um Couché brilhante 170, porque é um outro conceito de livro. Então, essa fonte foi desenvolvida com o Alê e um estúdio de tipografia, para que ela possa simular, emular a própria caligrafia do Tolkien que nós temos na edição facsímile. Ou seja, se o Tolkien escrevesse em português, basicamente seria desta forma. A gente tem aqui, então, várias inserções dessa tipografia, fazendo uma firulinha. Então, elas aparecem normalmente em títulos, ou em frases destacadas, ao final de uma frase, ou mesmo como uma letra capitular. Capitular é exatamente essa aqui. Esse E está nessa fonte Bliss, e aqui também a gente tem esse tipo de legenda aqui com essa fonte Tolkien Bliss. E o resto é dentro de uma tipografia mais simples, mais limpa, cirifada. O Alê fez o que nesse livro? Ele fez a capa, a fonte e o tratamento das imagens. Então, as imagens estão com as cores trincando e no máximo do tamanho que as originais permitiam. Isso dá uma grande diferença do que a gente tinha aqui de 2012. E a gente tem o fundo branco. Então, o fundo branco vai fazer com que essas ilustrações também apareçam mais. Então, a gente tem um outro trabalho gráfico, que não é um facsímile. Ou seja, não é um escândalo original, mas sim uma outra concepção de livro. Aqui nessa página fica bem evidente o tamanho e a diferença das imagens. Olha só. Enquanto esse girafoelho aqui com a casa ocupa praticamente uma página inteira e tem alta definição, olha como estava na versão anterior. Na versão anterior, ele dentro do facsímile, ele não poderia ter esse tamanho todo, muito menos a definição. Então ele fica aqui, desse tamanhinho. É muita diferença. A gente tem aí uma diferença gritante de cor, de tudo mais. São conceitos diferentes de livros. Um tenta ser praticamente o original, com a tradução, e esse daqui tem uma outra pegada. As fontes são bem grandes para facilitar a leitura pela criança. Você tem esses destaques aqui. Então a frase importante da página, ela ganha essa fonte Token Bliss aqui. Então fica bem bonitinho no meio do texto. E aí a gente sabe quais são os pontos altos daquele texto. Aqui nessa página a gente percebe que a gente tem o negativo aqui. Então a gente tem o verde musgo com o branco e dá um alto contraste em especial nessa grande imagem, que é basicamente a imagem da capa. Temos outras aqui que são super engraçadas, das presepadas do Sr. Bliss. Enfim, o livro está muito bonito. A gramatura do papel é super espessa. E o número das páginas replica a fonte do Tolkien mesmo. Então é a letra do Tolkien nos números das páginas. Isso ficou bem bacana. O livro vem desenvolvendo no mesmo esquema. E termina também com a mesma tipografia. Agora eu vou explicar para vocês o conceito desse livro aqui. Por que ele é tão diferente do anterior? É muito simples. Esse livro não foi feito pensado nos fãs e leitores de Tolkien usuais, como eu e vocês, por exemplo, que acessam o Tolkien Talk. Ele foi pensado para as crianças. A ideia é fazer com que a criança brasileira da faixa etária, que é apropriada aqui para o livro, que é uma média de 3 a 7 anos, que é a indicação que existe, ele possa sentir as mesmas brincadeiras, os mesmos trocadilhos que a criança inglesa britânica teve naquela época que ela leu. Por isso que, por exemplo, quando fala do valor do carro, o carro custa 500 reais. E para ele colocar uma roda vermelha, custa mais 60 reais. Tem outras coisas. Por exemplo, o Mr. Day virou o Sr. Zé Dias, porque Day Dias. E a Mrs. Night virou a Maria das Noites. Então a gente tem a Sra. À Noite e o Sr. Dia. Todas essas brincadeiras foram traduzidas para que você tivesse uma mesma sensação da brincadeira, porque a criança na Inglaterra ia entender a brincadeira de dia e de noite. Porém, se mantivéssemos aqui o nome original, a criança em português não ia entender. Aliás, não ia nem conseguir falar direito Night and Day. Poderia ler de outra forma como uma criança leria. Aqui é a própria questão do Boaventura. O Sr. Bliss, em inglês, tem o significado de Boaventurança. E aqui para a gente ficou Boaventura. O que é até engraçado, porque a única coisa que o Sr. Bliss faz é não ter uma Boaventura. Ele só causa nos lugares que ele vai. Mas a ideia é fazer uma publicação que fosse para a criança, na qual o pai pudesse ler junto com os filhos ou a própria criança sozinha. Então a gente tem o tamanho das fontes, a diagramação. Todo o projeto foi pensado nisso e foram pedagogos que foram colocados aqui junto nesse projeto. A editora falou para mim que realmente vai fazer no futuro, daqui a alguns anos, uma edição facsímile com a cara dos fãs. Então a gente vai ter uma edição com esse mesmo conteúdo e com adendos. Ou seja, já é comum a gente saber que vamos ter adendos, comentários, e todo tipo de material periférico que também serve para um livro de estudos. Mas o foco agora seria realmente estrear o selo infantil, já com uma grande obra de Tolkien. Eu achei que foi acertadíssima. É um dos meus papéis como consultor. Então eu adorei essa edição. Está linda. O soft touch, a reserva de venis, ganho de cor, a diagramação dentro, a proposta e tal. Eu li ele rapidão, em uma hora. É muito gostosinho. Então se você tem o seu filhinho, quer fazer ele entrar no mundo do Tolkien, não necessariamente na Terra-média, apesar de ter um easter egg aqui dos Hobbits, um dos nomes aqui é um dos nomes dos Hobbits que vocês vão encontrar aqui, então é uma boa opção. Normalmente eu falo muito do Hobbit história em quadrinhos, mas o Hobbit história em quadrinhos também está em falta e também é para uma outra faixa etária. Então com certeza aqui seria o primeiro passo para você fazer a entrada do seu filho nessas histórias fantásticas do Tolkien. Aqui a gente tem muitos elementos biográficos, por isso que eu coloquei a biografia aqui. Aqui na biografia nós vemos que realmente o Tolkien era um péssimo motorista. Inclusive o carro dele era apelidado de Jô. E a gente sabe que ele enfiou esse carro no muro várias vezes, tanto que a Edith, a esposa dele, não queria mais andar de carro. Então quem leu a biografia vai entender que o Sr. Boaventura é praticamente um retrato do Tolkien Barbeiro. Eu fiz aqui a resenha desse livraço aqui, que é uma biografia de 1992, do centenário do Tolkien, que é o The Tolkien Family Album, que é um livro escrito pelos irmãos mais velhos e mais novos, os filhos do Tolkien. Quem mais cuidou disso foi a Priscila Tolkien. Mas aqui a gente vê o paralelo que ela coloca entre o Sr. Bliss, aqui a capa original, e o carro, o Jô, que inclusive chamava Jô porque a placa do carro é Jô. Vocês podem ver aqui que é a placa do carro. Então a gente tem a placa do carro, o Sr. Bliss, aqui outras fotos que até inspiraram o Rover Ondon. Então aqui a gente vê um complemento do que tem na biografia. Esse livro aqui é uma biografia, uma biografia escrita pelos filhos e com fotos. É um livro bem raro esse daqui. Se você quiser, tem aqui embaixo a resenha dele. É sensacional. Mas para quem já leu essa verdinha do Humphrey Carpenter, vai entender aqui que o Sr. Boaventura tem muitos elementos que são biográficos. Aliás, acabei de lembrar que aqui nós temos três ursos, que aliás são os meus personagens prediletos. Os ursos, na verdade, são alguns brinquedos. São ursinhos de pelúcia, em especial os da Priscila Tolkien, que era a filha caçula. E aqui os ursos ganharam vida. E inclusive aqui nós temos as fotos dos ursos. Olha só que legal. Esses ursinhos dela aqui são personagens dentro do Sr. Boaventura. Então é aquela história, você não consegue dissociar o homem da obra. O Tolkien é a obra e a obra é Tolkien. Parabenizo a tradução da Cristina Casagrande. Ficou sensacional. Uma estreia de gala. Parabéns, Cris. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho de editoração aqui também. Ficou muito legal para dentro da proposta que se dispuseram. E o tratamento das imagens tem o selo Aleseve de qualidade que a gente já conhece, né? O selo Xandinho de Eregnum de qualidade. Se você quiser ajudar o canal, já sabe que a primeira forma é curtindo, comentando e compartilhando. Não custa nada, não vai gastar nem a sua digital dar um like e deixar um ponto para nós, né? Uma letra predileta aí. Então, bora lá que ajuda o nosso trampo dar aquela fortalecida. Você pode comprar seus livros ou outros objetos pela Amazon.com.br, usando os links do TT. Os links dos livros de Tolkien já estão todos aqui embaixo, ok? Livros de C.S. Lewis e outros de fantasia também. Agora, se você quiser um livro de matemática avançada, de física quântica, que não vai estar aqui embaixo, ou você quer comprar uma, sei lá, um escorredor de macarrão, tem na Amazon? Manda o link para a gente por qualquer mídia social, pelo direct do Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. A gente vai pegar aquele seu link, vai criar o nosso link e você vai ajudar o canal sem custo adicional. É muito bom! Você também pode assinar a Amazon Prime Video usando o link do TT que está aqui embaixo. Você vai pagar menos de 10 reais para ter uma super televisão de streaming. E logo, logo, tem aí a série do Senhor dos Anéis. Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT, colocando aqui no link do padrinho uma quantia que você acha bacana ou que você possa. Um real ajuda e ajuda muito. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode legendar. Você pode ser um dos LEGENDÁRIOS. É! Se você manja de inglês, aqui embaixo tem o contato do Gustavo Fritzsen, o nosso gerente de legendas. Você pode ajudar legendando em inglês. E assim a gente chega lá nos gringos, lá no USA e no UK. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! 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 Amém.